Vamos fazer um pavê de leite ninho, nós iremos precisar de 10 colheres de leite em pó, uma caixinha de leite condensado, essa caixinha de 395 gramas, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, 4 colheres de amido de milho, pode ser maisena o que você tiver, para fazer o creme, duas medidas dessa de leite condensado de leite integral, e depois nós iremos precisar de um pote desse aqui, de biscoito, são pacotes de 400 gramas, dois pacotes de biscoito de maizena, nós iremos primeiro colocar aqui o nosso leite condensado na nossa panela, para nós fazermos o creme, e vamos utilizar duas medidas medidas, dessa aqui do leite, do leite integral, e depois são três medidas de leite integral, só que uma fica para molhar os biscoitos na hora de montar o pavê. Então aqui para o creme, duas medidas, e a gente mexe aqui bem, vamos colocar quatro colheres colheres do amido de milho, colheres de sopa, e dez colheres de leite em pó, e dez colheres colheres de leite em pó, da melhor marca que você tiver aí. E depois de cozido, nós estaremos colocando o creme de leite, nós vamos mexer bem até dissolver os ingredientes, vamos levar ao fogo até cozinhar. Aqui nós colocamos para cozinhar, em fogo médio, baixo a médio o fogo, até levantar fervura e se formar o creme. E a gente tem que mexer sempre até ele cozinhar, mexendo sem parar, para não dar rapa e não dar caroço. E assim que ele começar a dar fervura, a gente deixa ali uns dois a três minutinhos para cozinhar. Depois a gente desliga o fogo e coloca o creme de leite. Então agora ele cozinhando assim, dando essas borbolhas, a gente vai desligar o fogo, vamos colocar o creme de leite e vamos mexer bem. E ali estará então pronto o nosso creme para colocarmos como recheio do nosso pavê. E aqui nós iremos colocar em uma tigela o restante do leite, mais uma caixinha de leite. Nós iremos colocar os biscoitos também, por camada de cada biscoito. Vamos forrar aqui o fundo do refratário com um pouco do creme. Ele ainda está quente, mas está muito delicioso esse recheio do pavê. Colocamos aqui uma camada para forrar o fundo. A decoração de cima fica ao seu critério, você pode colocar fruta ou algum confeitezinho. Aqui a gente vai pegando o biscoito de maisena, vai mordendo aqui na... Vai mordendo no leite, o leite mesmo frio, tirado da caixinha. Vamos fazendo as camadas. Vamos colocar mais uma camada de recheio. E vamos aqui para a segunda camada de biscoitos. O meu refratário aqui é grande, não vai dar um pavê muito alto. Mas conforme for o seu refratário menor, aí ele vai dar mais camadas. Esse pavê é bem delicioso. Aqui vamos para a segunda camada. Vou preparar agora a terceira camada. A terceira camada ele vai colocar de biscoitos de maisena, só que de chocolates. Da mesma forma, mesmo critério, espalhar o creme e colocar as camadas igualmente as primeiras. Então pessoal, deu um corte aí na gravação devido a nossa bateria terminou. Mas ele ficou assim o nosso pavê. Agora é só gelar. Decorei aqui com moranguinho. E você decora da forma que você mais desejar. Depois de gelado, você sirva e delicia. Porque é muito saboroso, né? Nós colocamos aí as quatro camadas de biscoito. Duas primeiras camadas do biscoito de leite. A terceira camada com biscoito de chocolate. E a quarta camada com biscoito de maisena e leite. Chegou o momento de nós colocarmos também em fatia. Dividir com você aqui esse pedaço maravilhoso do pavê de leite ninho. Fizemos até uma decoração muito simples. Mas o importante é o sabor que nós teremos aqui deste pavê. Que você vai fazer e com certeza vai amar aí na sua casa o pavê de leitinho. Vamos ver aqui. Dividir o nosso pedaço. Pessoal, está uma maravilha. Olha aqui. Com chocolate por dentro. O sabor com certeza maravilhoso. Realmente vale a pena fazer. Espero isso. Se eu gostei. Inscreva no canal. Espero isso. Se eu gostei. Inscreva no canal Elizeu Arte Criação. E acompanhe as demais receitas que nós temos aí com você. E aí